Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. applicants Hoods O que é isso aí? Nel應 que não existe e não tem tempo, indenmente um bom. Uma coisa que você não tem tempo, que você fala sobre isso. Portanto, você pode ver o Senhor, vamos cantar o Senhor? Vamos, nós vamos cantar com alguém, não tem tempo, não temos tempo. Então tentamos ver se cantar. Nesse momento que vamos pensar em quando eles vão ver a gente. Vamos dizer que existe o Senhor, óleluia. Não é isso, óleluia! Aleluia! Mas normalmente, se eu comissão amarrar esses uns? Eu não não sou, mas... É aí, pessoal! Como posso fazer uma linha daquela? Beleza, pelo frequency do que temos de ser? E não precisa dizer o queечamente aqui nos costumam, white aqui no marô Brasil, no mosso nowar? Gente, você disseram que os leviam de cr Homabotos nosстановaram ou gostam de luka Bangladesh lá no seu foguede, e o somanda muito forte ou menos seu poder. O que mais saudável ficou com muito? � receiving s s s s s s e s Ative o somente. Só diz que tenham dez e doisamas, apenas com dez e se espalhou! Porque ele está a falar, mas ele é o que? De bonita aí, mais ele é o que? Ti, apare! And optimism! Não estou apoiando mais! Não estou apoiando mais? me они e ok e Esse é o seguinte... 4h youth! 1h youth! 5 years! 5h! 1h youth! 1h! 1h youth! 2h! 2h! o que tem uma história que a gente dura para a casa? Então, nós temos uma história que aqui nessa história... O que tem a gente para a casa? Não Lerda? Não. Não tem a gente para a casa? Nelda, quem está aqui? Nelda, o que tem a casa? A gente não vai ter a casa. Então, a gente vai ter a casa. Não tem a gente. Então, vocês vão ver o que vem? Eu não sei se vem a casa. Agora, vocês estão fazendo isso ali? E aí Amém. Amém. não fornecer a silca... não é uma liberdade de exposirem você não pode fazer isso Que lá te deslobiou-me, pras te deslobiou-me, é pa, mas te doa de Doing, animaliseiseirode meu pé doa é gonna tá iram de novo ironileiro Forçaرة . . se eu for de uma espécie de rosa ou quarta-lata da pereira o miuque vai evitar, que o meu coitado vai agora eu vou deixar o meu coitado só O mitar do muuque, oi, oi vai parar e vai para te parar aonde, ai uma brigatinha no céu eu vou te dar uma manita no chão brigatinha no céu e com um mamonite, eu sou um yes, brigatinho na senhora, yes o desayantulado no armaz Apparaça attuaço aplicação é s Rosa é que a gente pode ser Als a Unifade ela tem que comer ... ... ... ... ... ... ... Agora, Josué, é há Kid. Con viewpoint sangat negado, Con sabe não opposed Amém. E aí, você pode ouvir? Do opportunity, através. Do podcast, do podcast, através do podcast. E se eu se inscreva? Do nosso Governo? Do nosso Governo? Do nosso Governo, nosso Governo. Do nosso Governo! Amém. 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 E aí Ele falou, Jesus. Ele falou, Jesus, você falou. Ele falou, não? Ele falou, não, não. Ele falou, gente. e eu te engano com a dor e eu lá, e eu vou te dar. Aora no nosso estilo do mundo, eu tenho que ir para a terra, eu tenho que ir para as es transaction de uma de Deus, eu tenho que ir para a terra, mas fica até, eu tenho que ir para isso, eu tenho que ir pra lá. A gente vai ver, eu tenho que ir para o meu nome, o meu irmão, eu tenho que ir para pular, o riquinho aqui em paz vamos gerir Amém. Legenda Adriana Zanotto